E falando em repatriação, olha que situação. Esses jovens aí que estavam todo mundo torcendo para que conseguisse voltar para casa. Nos faz pensar. E aqueles que não são nem bem-vindos no país de origem. Se tentar voltar para o seu país e fechar as porteiras, mesmo você tendo nacionalidade, você não conseguir entrar no seu país, não conseguir voltar para casa. Esse é o drama vivido por um grupo de argentinos, barrados pela imigração do próprio país, ao tentar passar a ponta da fraternidade entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu na Argentina. Eles trabalhavam aqui no Brasil, mas por conta do coronavírus tiveram as atividades suspensas e resolveram voltar para casa. Como eles passaram a doana brasileira, eles deram entrada, deram saída do Brasil, perdão, e não deram entrada na Argentina, eles estão no meio do caminho. Não podem voltar para o Brasil e não podem voltar para o seu país. Pensa nesse drama. O grupo passou a noite toda em cima da ponta. Vamos ver. O grupo de argentinos foi barrado pela imigração do próprio país ao passar a ponte da fraternidade entre Foz e Porto Iguaçu. Eles trabalhavam no Brasil, mas por conta do coronavírus, tiveram as atividades suspensas e resolveram voltar para as famílias. A informação que tem no Brasil não é a mesma informação que tem na Argentina. Então a gente ficava muito mais recebendo a informação da Argentina, da situação do coronavírus. Então a gente decidiu ficar um pouco mais no Brasil para não ser um fator de risco lá. A gente ficou o máximo possível aqui, só que a situação econômica da gente não dá para ficar mais. Então a gente decidiu voltar. Já sem dinheiro, para ver o que dava aqui na fronteira. Conforme a Polícia Federal, os argentinos foram orientados na aduana brasileira que não conseguiriam cruzar a fronteira e que era melhor permanecer no Brasil. Segundo o grupo, o consulado argentino ofereceu estadia num hotel e alimentação no lado brasileiro. Contrariando as orientações, eles preferiram tentar a sorte e não puderam passar para o país vizinho. No meio da ponte da Fraternidade, uma barricada foi montada pela polícia argentina. Como o grupo já tinha feito o procedimento de saída do Brasil, os argentinos não puderam retornar. E eles ficaram presos entre as duas aduanas, à espera de uma resposta. A gente só queria voltar, né? E estão lá, continuam lá, vivendo de doações. Agora as pessoas que conseguem chegar até eles, levam comida, levam água, levam algum tipo de ajuda para eles conseguirem se manter lá até Deus sabe quando. Liberaram a volta deles para o Brasil, o consulado conseguiu até o hotel do lado brasileiro, mas eles já tinham dado saída, a saída do país não conseguiram retornar. E o país deles, que era a Argentina, fechou as portas para eles. Um grupo de músicos. Vai tocar para quem? Para as moscas. Vai ganhar dinheiro como? Tem que voltar para casa. Por isso que já estavam retornando para o seu país, porque aqui já não tinha mais o que fazer para ganhar dinheiro. O músico vai ganhar dinheiro tocando aonde? Em época de quarentena. Contar, hein?